E aí Quer gasa? Ali é É um monte, já tudo comendo na beiradinha Tudo na beiradinha as bichas comendo Ó Ei, manjubinha com força Ei, manjubinha demais, olha mesmo, beijo a Deus Ei, é bicho grande, é chegando e bateu em cima Olha Olha, olha lá Olha, olha o bichão Olha o bichão É, por baixo Aqui Aqui, olha Meu amigo, beijadeiro Pegou Pegou Segura o coisa Pegou também Pegou 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 nas duas, boy Cuidado, boy Caramba, na hora que eu estava recolhendo, boy Isso, neném Pegou na duas Eba, é cada um grande mesmo Ué, ué Maldando Aí agora, meu É moído É, agora é moído Ei, é, é gordão Uh, uuuh Tá cruzando isso aí Tá cruzando? Ah, ah Vamos andando aqui Eita, pai do céu Olha Eita, eu estou olhando com a minha Minha A história Eita, eu estou olhando com a minha Que eu estou olhando com a minha Maris, o teu tá vindo, tá? Tá vindo a tora assim? Taca a bexiga! O meu aqui, meu amigo, tá noves. Ele não ouve isso? Olha ele aqui. Ele não passa pra lá, cara. Vai-se embora. Olha ele lá. Eu tô grandão, tá vendo? Beijo! Beijo! Isso é grande, hein? Não! Aí, neném! Tá soltando! Tô rodo, diga aí! Olha, rapaz! Nenhum! Hein? Nem nada! Pá! Lá de trás, tô rodo! Segura aqui na minha! Vai! Dá na minha aí, ó! Já tá monto já! Ei! Maris! Vai! Aí, neném! Olha o que pegou, na beiradinha! Caramba! Arrancou! Tô dizendo a tua, ó! Olha! Torou, boy! Que cipuada, viu? Olha a garatela! E a... Essa foi lá de trás, ó! Tá! Amassou, boy! Tá doido, homem! Olha só! Tá! Que cipuada! Arrancou, ó! Foi a da frente, isso! A da trás, que diga! De trás! De trás, arrancou! Que o da frente que ele botou, hein! Ele arrancou de novo! Fica aí, boy! Olha! Na pontinha de nada, meu amigo! O bicho pegou! Chegou! Já pulou a tarinha! Chegou? Segura! Uh! Aí, neném! Segura! Vai! Estou subindo! Nossa! Tá trabalhando aí, que bicho! Tá só tirando aqui, isso? Bombaço O... Doe! Ah! Doe! Arrancou! Fica aí, 큰 rád! Fique! Tá, ele tá ficando só embaixo aí, se não bota. Cuidado, bai. Tá pegando a ponta, se não bota. Isso aí só tava não? Tem galo com pão. Não é isso, ó? Esse bichinho é pra galo com pão arrombado. Ô, Glória. Que barrado e exaltado é o teu nome, senhor. Isso aí só tava não, como ele tá? É tu que concedeu. Aê, a pescaria tá feita. Aê, aê. 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 A CIDADE NO BRASIL